Boa noite, boa noite, tudo bom? Porra, seu Paulo. O senhor veio, né? Ah! Tudo bom com o senhor? Que bom que o senhor veio mesmo. Ó, vim fazer uma mágica aqui. Uma mágica pra vocês. É, uma mágica diferente, como é noite de teste, se eu errar, cala a boca, tá bom? Não tá pra ninguém não, os pessoal do sindicato descobre que eu errei uma mágica, acabou minha carreira. Essa mágica chama o descobri... o achamento... Eu acho que nem existe essa palavra. Não é pra vocês não, show, filhas da puta. O descobrimento, então, dos quatro ases do baralho, tá bom? O baralho aqui misturado com todas as cartas misturadas, embaralhadas, tá bom? Vocês estão aqui atrás? Se vocês vêm alguma coisa do segredo, tá bom? Cala a boca também, tá bom? Por favor, não sei por que pra mim o pessoal atrás do mágico acaba com o meu show. Alguém quer embaralhar? Antes que eu ache os quatro... Quer, moça? Desgraçado. Pode embaralhar, tá bom? Gosta de acabar com a vida do mágico, né? Derrubando as cartas, bacana. Obrigado, tá bom, viu? Pode guardar que a gente vai usar esse aqui, tá bom, moça? Obrigado. Tá bom? Que bom que quer ajudar o mágico, né? Que bom. Bom, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês antes? Antes, rapidão. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó. Foda. Foda, não é foda? Demorei sete minutos pra aprender isso aqui, moça. Que é o tempo que demora pra cola jantar. Não é brincadeira, moça. Eu vou usar esse baralho seu mesmo. Não é ser uma bosta, né? Vou fazer. Moça, você embaralhou. Você misturou. Agora eu vou achar os quatro ases do baralho. Brincadeira, porra. É ser uma bosta, se vocês. É brincadeira, moça. Pô, é brincadeira. Esse pessoal também, né? Não, moça. Você, já que você foi a primeira que quis embaralhar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o dedo sem mexer o baralho. Vou passar o dedo, você manda eu parar onde você acha que está o primeiro ase, tá bom? Vamos lá? Aqui? Tem certeza? Não quer uma mais, uma menos? Depois não quero reclamando. Não, deve ter ido a... Não mesmo. Aqui mesmo. Desgraçado. Vamos lá. Você mandou parar nessa aqui. Quer mudar? Não muda mesmo, você gosta. Você mandou parar no primeiro ase. O ase. Eu só não falei pra você que sou mágico, moça. As de espadas. Não era brincadeira, não. Pessoal não... Você acha que é brincadeira? Não, vou fazer. Vou achar mais um ase agora. Nem eu que me achar, vai ser alguém de vocês. Mas deixa eu contar uma coisa antes que eu queria contar pra vocês. Que agora eu tô ficando na casa da Bruna Louise. Vocês estão ligados? É uma mansão... Você conhece, seu Paulo? Eu sabia que a Bruna pegava de tudo. Mas de tudo mesmo? A gente tinha limite de idade, pelo menos. Eu tô na casa dela, seu Paulo. É uma cobertura. Explica pra vocês assim. É uma cobertura de dois andares. Vocês não estão entendendo quanto é grande. Deixa eu explicar quanto é grande a casa dela. Na porta, na entrada da casa dela, tem um totem com o mapa escrito Você está aqui. O tanto... É enorme. Deixa eu explicar o quanto é grande, que vocês não estão entendendo ainda. Ela tem cinco vagas de garagem. Vou repetir que às vezes vocês não entendem. Cinco vagas. Uau? Vocês nunca vão ter um apartamento com cinco vagas? É cinco vagas. A minha faz stand-up, moça. Tem um apartamento com cinco vagas de garagem. Vocês estão achando que é pequeno ainda? Tá bom. Vou falar mais uma coisa que tem na casa dela. Ela tem uma cacau show no quarto, moça. E ela é diabética, quer dizer... É só... Só pra ostentar. E eu tô na casa dela, moça. E ela falou assim... Antes de sair de casa... Porque, assim... Ela foi viajar, né? Porque ela foi pro Uruguai. Ela falou... Eu nem sei se ela foi viajar mesmo ou se tá perdida na casa. Eu não acho ela lá. E ela foi pro Uruguai. E antes dela ir... Ela falou assim... Ó, Caio. Não é pra você trazer ninguém pra transar aqui. Eu falei... O que foi? Entendi direito. Como que é? A rainha da putaria. Tá falando que eu não posso transar na sua mansão? Mas com o meu respeito, né? Não fiz, né, moça. Mas agora, de raiva, tô batendo punhento em todos os cômodos da casa. Termino mês que vem. Tô com raiva. Bati punhento na casinha do bilico pra largar a mão do seu otário. Tô puto. Deixa numa mansão, moça. Vamos lá. O próximo wise. Vamos ver. Vamos ver aqui. Você, irmão, tudo bom? Como você chama? Anderson. Vou fazer o seguinte, Anderson. Eu vou passando as cartas aqui no banco. Vou passando devagarzinho, Anderson. Quando você sentir, quando o seu coraçãozinho mandar que você achar que é um wise, você manda eu parar, Anderson. Aqui? Anderson, pelo amor de Deus. Não quer mudar? Depois não quero vagabundo arrependido. Aqui mesmo, Anderson. Você parou. Como eu falei, eu ia achar os cinco oásis do baralho, certo? Não, os quatro oásis do baralho. Um oás de... É verdade, só tem quatro e cinco, né, Anderson? Falei errado. Isso aí é droga, esse negócio é perigosíssimo. Vamos lá, o próximo wise. Mas antes eu queria falar outro bagulho também. Eu não sei se vocês estão ligados, se o fã não está ligado, todo mundo tem TV e TikTok. O bagulho do DJ Ives. Também fiquei puto. Fiquei puto. Fui ver o vídeo, inclusive. Foi aí que eu entendi que ele realmente tem uma batida diferente, né? Desculpa, brincadeira. Não pode. Não, é brincadeira, pô. Isso é humor, gente. Piada, porra. Eu estou puto mesmo. Sabe o que eu fiquei mais puto, moça? Porque ele ganhou 350 mil seguidores. Isso não é um absurdo? Eu também estou seguindo, porque eu fiquei... Não, quero ver uma fofoca. Não, quero ver. O que está acontecendo? Eu fiquei puto, moça, porque eu comecei a seguir. Aí eu entendi. O conteúdo dele é uma porrada, né? Vamos para a mágica, então? Não, mágica, né? Vamos lá. Agora eu falei diferente. Alguém que está desafiando quer falar para mim um número? Porque eu vou pegar o número, a ordem que a pessoa falar que vai estar a carta dela. Um número, alguém quer falar um número? Menos você, mais alguém. Vamos ver só para... Mais aqui... Sete? Tem certeza? Eu vou contar devagarzinho. Um, dois, três, quatro... Estou nervoso? Eu estou. Cinco, seis, a sétima carta. Moça, estou até tremendo, nervosismo aqui. Você falou o número sete. Você pode ter falado em qualquer número. Quer mudar? Que bom, senão ia dar erradaço. Você mandou no número sete, que é exatamente o as de paus. Claro que agora está acabando o meu tempo. Tenho que fazer aqui a última, que geralmente é a mais difícil. Alguém quer vir aqui tocar em uma carta? Você, moça? Você vem aqui, então. Por favor, toca uma carta aqui, por favor. Qualquer uma aqui, está bom? Tudo bom? Tudo bem? Opa, melhor. Vamos lá. Essa aí? Põe essa aqui mesmo? Ótimo. Pode sentar, obrigado. Como você chama? Larissa. Larissa, tudo bom? Larissa, pensa no número do seu celular. É mágica. Também duvido, eu acho errado. Larissa, você tocou a carta. A carta para frente. Você escolheu a carta, Larissa. Você pode ter pegado qualquer carta do baralho. Você pegou a última carta. Que é qual que falta? O as de? Copa, certo? Toma na cara de vocês. Exatamente. O a... Só um momentinho. Opa. Ai, sabia que não tinha vindo. E vinha aqui, Larissa, desgraçado. Ai, ai, tá bom. Como eu falei, eu sou mágico, né, moça? Falei para você já? Não sei que eu estava duvidando. Ia ser muito fácil achar o último as, né, moça? A gente achou que carta que é essa aqui? Dez. Esse aqui tem um dez. Lembra que eu achei os outros três ases aqui? Isso é impressionante. Na verdade, esses três ases não fossem os outros três dez do baralho? Mas eu não consigo fazer. Não, mas... Vocês iam ficar doidos, assim, ó. Vocês iam falar, se menino é... Se menino é excelente. Se menino é demais. Não consigo, moça. Mas eu consigo mudar uma carta só, eu consigo. Agora sim. O as de copas. Muito obrigado. Vocês foram até incríveis. O as de copas. O as de copas. O as de pôs. Amém. Não consigo.